E aí pessoal, aqui é Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma aventura bem interessante que a Biroa Brasil está relançando, assim como outras aventuras da linha clássica do Old Dragon e outros materiais que a gente já falou em outros vídeos, no caso é a Expedição ao Pico do Abismo, essa aventura aqui é muito interessante porque ela serve tanto para o Old Dragon quanto para o Space Dragon, que é o irmão do Old Dragon só que no espaço, e essa aventura é baseada, por ser da linha clássica deles, ela é baseada em uma aventura antiga que foi lançada primeiramente para o D&D, lá antigão, e depois saiu para o AD&D, foi publicado, o AD&D, primeira edição que é, vou pegar minha colinha aqui, é o Expedition to the Barrier Peaks, que basicamente é, o que é que ocorre? É uma aventura que ela mistura elementos de fantasia com elementos de ficção científica, ficção fantástica, enfim, como você imaginar. A própria capa que o segmento do Old Dragon já demonstra, essa questão da ficção científica, aqui a capa do segmento do Space Dragon também. O que é que a gente tem de interessante nessa aventura? Primeiramente, ela é encaixável em qualquer cenário, inclusive no Legião, dá para você usar, na maior loucura que eu acho, dá para usar no Legião, mas ela é interessante porque ela traz elementos de como foi criado o universo do Old Dragon e Space Dragon. Porque inicialmente, você pode imaginar, ah, um mundo de fantasia foi criado. Não é feitiçaria, é tecnologia. Sei lá, por magia, por coisas assim desse tipo, tudo no cenário. Mas aqui no Expedição ao Pico do Abismo, ele sugere que um mundo, o mundo de fantasia, ou do Rianon lá do Legião, ou qualquer outro que você quiser ambientar essa aventura, ele surgiu na realidade, as raças, os personagens jogáveis, surgiram, as culturas, surgiram de uma expedição de povoamento, de colonização, saída da Terra, milhares de anos no futuro, para tentar colonizar outros planetas. Eles chegaram num planeta específico, onde se passa a aventura, e por anomalias do local, aí você pode colocar magia, questões científicas, ou o que você imaginar. A nave ficou presa lá e algumas pessoas resolveram colonizar o planeta, outras pessoas resolvem ficar na nave, e outras pessoas que estavam em criogenia, por conta da viagem extensa, permaneceram nesse estado. E essas pessoas que foram explorar o planeta, acabaram com os milhares de anos, se transformando nas raças fantásticas. Nos elfos, nos anões, nos helflings, gnomos, e por aí vai. E obviamente os humanos. E aqueles que ficaram em criogenia, acabaram se transformando nos deuses desse cenário. Então, dá essa sugestão muito interessante da criação do universo, do mundo, aliás, nesse mundo de jogo. Por outro lado, a espaçonave, quando parou nesse mundo, não conseguia mais sair, então enviou um sinal de socorro. Eventualmente, esse sinal de socorro foi ouvido por algumas outras missões, inclusive pelas missões dos jogadores do segmento do Space Dragon. E ele acaba caindo nesse mundo fantástico. Então, assim, é uma aventura que ela, no segmento do Old Dragon, ele dá uma visão de como os personagens, no mundo de fantasia medieval, enxergariam uma tecnologia extremamente avançada. O estranhamento, o contato com isso. Olha aqui o que eu tenho pra você. Ei, o que é isso? É tecido. Puta merda. E o segmento do Space Dragon, como os personagens que têm um contato com ciência e tecnologia muito avançada, entrariam nas situações, reagiriam ao mundo de baixa tecnologia e fantasia com seres fantásticos. É uma aventura bem interessante, porque dá pra exercitar muito bem essa questão da imaginação e dá pra mesclar os dois jogos. Tanto é que no final dos dois segmentos, há a possibilidade de você converter os personagens do Old Dragon para o Space Dragon e o contrário também. E também é sugerido na aventura que você possa mestrá-la para dois grupos diferentes. Em um determinado ponto dessa aventura, os dois grupos se encontrariam e teriam uma interação entre si. Leonardo! Rafael! O que eu acho que seria bem interessante. Inclusive, você poderia mestrar para o mesmo grupo, para os dois segmentos de aventura, porque eles não são iguais. Eles não são iguais, são bem diferentes. Em algum ponto, há essa possibilidade do encontro dos grupos. Então, assim, é uma aventura que basicamente é um dungeon crawl, né, por ambos os lados. Um vai entrar num local que tem essa manifestação da tecnologia e o outro vai cair num mundo fantástico, mas que vai ter que explorar um determinado local. Então, assim, é um dungeon crawl com elementos de estranheza bem peculiar. Essa aventura, a inspeção ao pico do abismo, comparada à aventura que deu, que a inspirou, ela é bem menor, certo? Tanto é que eu pesquisei pelos mapas da aventura e os mapas são muito mais extensos, muito mais extensos que os daqui. Então, assim, a questão de você, ah, eu estou precisando dos mapas para jogar online. Não dá para usar, né? Essa aventura é bem mais resumida. Ao que eu pensei, né, dá para você pegar, por exemplo, monstros do, criaturas, enfim, do Space Dragon para povoar aqui. E algumas criaturas de um suplemento que tem na Dungeons, que tem um link aqui na descrição do vídeo, que é o Férias e Horrores, né? Que é um bestiário alternativo. Que lá tem alguns, algumas criaturas que dá para você povoar, dando essa sensação de estranheza, certo? Então, assim, é uma aventura muito interessante, muito interessante. Dá para você adaptar muito bem a uma campanha que você está rolando. Essa é uma aventura de personagens de oitavo a décimo primeiro nível, certo? Não é uma aventura muito fácil, é uma aventura mediana. Mas, assim, ela, basicamente, diferente do Forte para as Terras Maginais, que ela te dá um cenário para você trabalhar em cima dele. O grupo tem uma maleabilidade para ir onde quiser. E tem outras aventuras que compõem esse cenário, esse mini cenário do Forte. Aqui não, é o Dungeon Crawl, é uma aventura Railroad, nos trilhos. Ela vai te levar, pegar pela mão o grupo e levar de um ponto A ao ponto B. Então, assim, é uma aventura que, no meu entender, é bem rápida, bem direta, assim, resolver tudo rapidamente. Tem um certo senso de urgência nela. Mas, isso aí, tirando isso, eu acho que é uma aventura bem interessante, né? Para você preencher o meio de uma campanha que você está rolando. Ah, estou sem muita ideia. Ou quero colocar elementos estranhos, elementos até mesmo dos mitos de Cthulhu. Dá para utilizar muito bem essa aventura, certo? Ela é uma aventura bem simples, bem tranquila. O chato, o chato dela, como eu falei, é que os mapas, como ela é uma aventura muito específica, Os mapas para você utilizar, por exemplo, para jogar online, são muito específicos. Então, você teria que ou desenhar na mão, ou usar um editor e tudo. Ou, talvez, até escanear os mapas que tem aqui. Não vou mostrar, mas tem os mapas na conta capa do livro. Talvez você escaneie esses mapas e aplique numa aventura, né? Na sua aventura. A parte, o segmento do Space Dragon nem tanto, mas o segmento do Old Dragon, sim. Então, e os mapas, como eu falei, da aventura original, são muito maiores. Para você colocar, adaptar esses mapas, você tem que povoar muito a aventura. Ficaria extensa demais, talvez ficasse um pouco chato. Tem essa inconveniência. Talvez, sei lá, a Burou no futuro, pense em fazer esses mapas para as aventuras deles. Jogar na Forbidden, né? Está saindo, ou então um suplemento online para a gente utilizar. Mas, fica aí a sugestão. No mais, é uma aventura bem bacana. Bem simples, bem rápida. Já para um grupo, assim, já um pouquinho mais avançado, né? E eu acredito que, em umas duas, três sessões, já dê para matar a aventura. No segmento do Space Dragon, no Old Dragon... Aliás, no segmento do Old Dragon, talvez no Space Dragon demore um pouquinho mais. Mas, ela é bem interessante. E tem muitas referências de cultura pop, de ficção, de ficção científica, literatura. Que vale a pena a gente dar uma olhada. Você lê ela e vê as coisas. Poxa, saquei daquele livro tal, filme tal, assim, assado, né? Então, é bem interessante, é bem legal. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Os links para você adquirir esta aventura e outros livros do Old Dragon e Space Dragon também estão aqui na descrição do vídeo. Você comprando por nossos links, você nos ajuda bastante. Beleza? E espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá aquele joinha, compartilha com os amigos, nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo e também, se não é assinante, assine o nosso canal para acompanhar sempre que sair vídeos novos, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza